Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática, e esse é mais um vídeo do PET volume 2 do ano de 2021. Hoje vamos resolver as atividades da semana 4 do primeiro ano do ensino fundamental. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET do ano de 2021 que já foram publicados até o momento, clica no cartãozinho que vai estar aqui próximo onde eu estou aparecendo na tela do seu computador ou do seu celular, ou então clique no primeiro link que aparece na descrição. E a qualquer momento do vídeo, se você quiser, claro, curta, compartilhe com outras pessoas e aproveite para se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho que aparece no canto inferior à direita da tela onde está escrito Assinar Canal. Número 1. O professor fez uma pesquisa com os alunos do primeiro ano. Ele queria saber a quantidade de objetos de uso escolar que eles tinham dentro do estojo. e encontrou os resultados apresentados no gráfico a seguir. Se você contar a quantidade de barrinhas que há acima de cada um dos objetos, fica fácil descobrir quantos objetos de cada tipo existem. São 16 lápis, 6 canetas, 10 borrachas, 9 apontadores, 5 tesouras e também 6 colas. Marque com o X a alternativa correta. Letra A. O número de borrachas encontrado é uma unidade maior que o número de apontadores. Veja que há 10 borrachas e 9 apontadores. Então, realmente, a quantidade de borrachas é uma unidade a mais que a quantidade de apontadores. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. O número de canetas é igual ao número de tesouras. Essa alternativa está errada porque são 6 canetas e 5 tesouras. Não são quantidades iguais. Alternativa C. O número de lápis encontrado é 9 unidades maior que o número de canetas. Essa alternativa também está errada porque são 16 lápis e 6 canetas. Ou seja, a quantidade de lápis é 10 unidades maior que a quantidade de canetas. Essa alternativa também está errada porque, veja, são 6 colas e também são 6 canetas. Ou seja, são quantidades iguais dos dois objetos. Portanto, realmente, a alternativa A é a resposta correta. Você vai ali e marca um X sobre a letra A. Número 2. Observe a imagem, complete a tabela e pinte o gráfico de acordo com a tabela. Veja que são 6 crianças e cada uma delas está segurando uma placa com um número. As crianças resolveram ajudar outras crianças que não têm brinquedos. Então, resolveram doar alguns brinquedos. Observe nas placas a quantidade que cada criança doou. Agora, complete a tabela. Nessa tabela, vamos escrever o número que está na placa de cada criança, na frente do nome dela. Ana, 6. Pedro, 5. Caio, 4. Sofia, 8. Miguel, 6. Luísa, 3. Agora, vamos responder algumas perguntas. Letra A. Qual criança doou mais brinquedos? Foi a Sofia. Ela doou 8 brinquedos. Letra B. Qual foi a criança que doou menos? A resposta é Luísa. Ela doou 3 brinquedos. Letra C. Quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos? A resposta é Ana e Miguel. Cada uma dessas duas crianças doou 6 brinquedos. Número 3. Agora, vamos organizar a pesquisa em um gráfico. Letra A. Pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de brinquedos que cada criança doou. Observe a tabela. Comece a pintar de baixo para cima. Vai ser tranquilo. Pintamos 6 quadrinhos acima do nome da Ana. Agora, 5 quadrinhos acima do nome do Pedro. 4 quadrinhos acima do nome do Caio. 8 quadrinhos acima do nome da Sofia. 6 quadrinhos acima do nome do Miguel. E 3 quadrinhos acima do nome da Luísa. Letra B. Circule o título do gráfico. Prontinho. O título do gráfico acabou de ser circulado de vermelho. Brinquedos doados. Letra C. Para saber quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos, em sua opinião, é melhor observar o registro da tabela ou no gráfico? Justifique sua resposta. Olha, a resposta para essa pergunta é pessoal. Você não precisa escrever isso, tá bom? Quando uma resposta é pessoal, isso significa que cada pessoa pode responder de um jeito diferente. Ou seja, uma pessoa pode achar melhor olhar a tabela, mas outra pessoa pode achar mais fácil olhar o gráfico. Cada um pode responder de um jeito e está tudo bem. Muito bem, finalizamos aqui a sequência de atividades da semana 4 do primeiro ano do Ensino Fundamental do PET volume 2 do ano de 2021. Se você gostou, claro, se quiser, se achar que pode, que deve, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.